Gente, minha gente querida, vamos agora de alerta no BG, prestando serviço, Jéssica Cruz, doutora Vanesca Barbosa, porque é o seguinte, gente, muito importante, hein, secretária Jéssica? Vacinados, vamos confirmar, vacinados com Janssen, precisam tomar doses de reforço. É o que está dizendo, é o que está orientando, é o que está nos mostrando, sinalizando a Secretaria da Saúde de Aracaju. E a vacinada Jéssica Cruz traz mais informações, e eu também, bem vacinadinha, hein, Jéssica? Bem-vinda, boa tarde, querida, e a secretária também. Oi, Sérgio, boa tarde, boa tarde para você que está aí nos assistindo pela TV Atalaia. É muito importante a gente fazer esse reforço com relação à vacinação, principalmente nesse período que a gente está, que muita gente está gripando, está chovendo muito, a gente não sabe se é gripe, se é outro vírus ou Covid-19. E aí, a vacinação, ela é sempre importante. A gente volta, então, a falar sobre Covid-19, sobre vacina contra Covid e dose de reforço da Janssen. Muita gente está na dúvida ainda, né, porque a dose da Janssen é dose única, mas ela também tem a dose de reforço para a população acima dos 18 anos que tomou a Janssen. A gente vai entender, e o pessoal de casa que está com dúvida tem que ficar atento a partir de agora. A nossa conversa é com a Vanesca Barbosa, secretária municipal da saúde. Secretária, boa tarde, primeiro. Explica pra gente, né, muita gente com dúvida ainda. A Janssen precisa de dose de reforço? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Sérgio. A Janssen precisa de dose de reforço. Uma coisa que precisa só ficar claro para a população é que ela, na sua imunização normal, ou seja, na sua primeira dose, ela é considerada como dose única. Então, ela serve como primeira e como segunda dose. Depois disso, nós temos a primeira dose de reforço, que é a chamada terceira dose. Então, dois meses depois, quem tomou a dose única da Janssen pode tomar a primeira dose de reforço, que é a terceira dose. Quatro meses depois de tomar essa primeira dose de reforço, a pessoa vai fazer a sua segunda dose de reforço, que é a chamada quarta dose. Então, hoje nós estamos fazendo a quarta dose ou a segunda dose de reforço da Janssen para a população acima de 50 anos, para os profissionais de saúde e também para aqueles que são imunossuprimidos. Então, lembrando, ela é dose única para a primeira e segunda. Então, é apenas uma dose, considera a primeira e segunda. Dois meses depois, a primeira dose de reforço e quatro meses depois, a segunda dose de reforço. Os idosos, eles tomam, quem tomou Janssen, quem é idoso, né? Ele toma ainda Janssen ou a dose, ela pode ser de uma outra marca? Ela tanto pode ser da Janssen como ela pode ser de alguma outra marca. Quais são as vacinas que estão disponíveis para serem terceira ou quarta dose, ou primeira dose de reforço ou segunda dose de reforço? A Janssen, a AstraZeneca e a Pfizer. Então, se você tomou a Janssen como primeira dose de reforço e quer tomar a Pfizer como segunda dose de reforço, é possível. Se você tomou a AstraZeneca como primeira dose de reforço e quer fazer a Janssen como segunda dose de reforço, também é possível. Isso se chama intercambialidade. Essa intercambialidade está autorizada pelo Ministério da Saúde já há algum tempo. Então, é importante que as pessoas entendam que não precisam fazer somente aquele imunizante que foi feito nas primeiras doses da vacina. Para a gente encerrar esse primeiro assunto, essa vacinação, ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde? Para onde a população de VI? Sim, a vacinação, ela está disponível nas 45 unidades básicas. Nós também temos três shoppings, onde nós temos os imunizantes. Temos o drive, que está funcionando das 8 até as 13 horas. E temos o carro da vacina, que também vai estar circulando aí a cidade. Então, por enquanto, qualquer um desses equipamentos, as pessoas podem procurar e tomarem a sua vacina. Não deixe de se vacinar, porque é super importante, nesse momento que nós estamos vendo aí no Brasil, como um todo, os números de casos aumentando. Não quer dizer que não vai pegar a Covid? Quer dizer que você não vai ter casos tão graves assim? Sim, nós vimos isso muito agora com a Ômicron, no início do ano. Muita gente já tinha se vacinado, muita gente se contaminou, mas foram casos mais leves. Nenhuma vacina protege contra a contaminação, mas ela protege contra a evolução para casos mais graves. É, Gavizão, você que ainda duvida disso. Mas agora a gente vai mudar de assunto para falar sobre dengue, que é outro problema que a gente está enfrentando, principalmente sete bairros aqui de Aracaju, né, secretária? Isso, né, quando nós fizemos o Lira de maio, nós observamos que houve um aumento, né, o engraçado é que, lá em março, nós tínhamos seis bairros com alto risco. Focamos em ações estratégicas nesses bairros. Desses seis bairros, cinco conseguiram reduzir para baixo risco ou médio risco. E surgiram mais bairros que antes estavam com médio risco ou baixo risco e hoje estão com alto risco. Então, o que demonstra para a gente que há uma necessidade dessa integração, serviço público com a população. Porque o que nós encontramos, a maioria dos focos, mais de 80% dos focos, está dentro da casa das pessoas. E há necessidade de que as pessoas façam a sua parte. Olhem seus vasos de plantas, seus vasos sanitários, seus ralos de casa, suas lavanderias, para que a gente consiga eliminar esses focos e diminuir esse risco da população se contaminar. Aqui tem mais ou menos uns seis meses, Jéssica, nós criamos um painel de monitoramento. Ele está disponível também para a população lá no site da prefeitura. E esse painel, ele dá para a gestão alguns sinais para que nós possamos criar ações estratégicas. Por exemplo, aqui, nós selecionamos ali a dengue e a gente observa os principais sintomas que têm aparecido na população. O sexo, a faixa etária. Vamos para o mapa de calor. Nós observamos também pelo mapa de calor aqui as notificações onde elas estão ocorrendo, quais os bairros onde elas mais ocorrem. E com isso, nós programamos as visitas e programamos também o fumacê para fazer o bloqueio da região. E vamos lá para o final para a gente mostrar por que nos preocupa a dengue hoje. Nós observamos aqui que nos últimos, de 2017 para cá, o nosso Lira, ele é um dos maiores, considerando o mesmo período de março e de maio, ele é um dos maiores. O que nos preocupa e nos faz sempre estar com essa comunicação ativa com a população de que não adianta somente o serviço público fazer a sua parte, mas que cada um tem que fazer também a sua parte. E a gente está aqui para orientar, está aqui para mostrar como se faz a retirada desse foco para que menos pessoas adoeçam. A gente tem tido a circulação do vírus tipo 2, que é um vírus que circulou na epidemia de 2008, 2009. As crianças que nasceram de lá para cá, elas não tiveram contato com esse vírus, então elas estão suscetíveis a uma contaminação. É um vírus que pode evoluir para doenças mais graves. Então é importante que cada um faça a sua parte, denuncie o terreno que está lá abandonado, uma casa que está fechada, para que todo mundo possa, junto, combater essa epidemia. Só para esclarecer para o pessoal, todo mundo pode ter acesso a esse monitor aqui? Pode sim. Esse painel está disponível através do site da Prefeitura, é só entrar no site da Prefeitura, pega lá o bannerzinho que informa que é o painel da Dengue, e aí pode entrar, pode acompanhar do mesmo jeito que nós aqui na gestão fazemos, para que a gente possa criar ações estratégicas e fazer esse combate aí. Mostra também os bairros que estão em sinal de alerta? Sim, mostra os focos por bairros, que é justamente isso que faz com que o município crie o planejamento sempre da próxima semana. Então os mutirões que são feitos, as programações dos carros fumacês, ou mesmo do fumacê costal, sempre feito baseado nessas notificações. E para que essas notificações cheguem ao município, é necessário que as pessoas que estejam apresentando sintomas, como dor de cabeça, febre, dor no corpo, artralgia, procurem uma unidade básica de saúde. E lá ela vai ser consultada, o profissional vai desconfiar que pode ser Dengue, Chikungu, Nhozica, vai fazer a notificação, a notificação vai chegar para o município e vai vir para o nosso painel. E aí com base nisso, nós vamos fazer as ações estratégicas para combater. Secretária, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para a equipe. Sérgio. Boa, boa, boa. Jéssica, pega a visão. Jéssica, pega a visão. Doutora Varenesca Babosa, é importante essa cooperação coletiva, é pensarmos no todo e aí a gente se dá bem. É a qualidade da nossa população que é mais importante, tá bom?